Eu li o cap do beat Eu li o cap do beat Não acordar eu penso em ti Tá difícil superar Ainda estás aqui Sempre te dizia que Não queria mais ninguém Estava no meu rosto que Que contigo eu tava bem Mas você vazou O tempo passou E a life mudou Um pouco disso aqui Um pouco disso ali Eu fazia pra ti E tu fazias pra mim Se notares bem Dar as contas Desde que vai Parece o fim Parece o fim Parece o fim Parece o fim Tchau, tchau.